Fala galera, antes da gente começar o review de Call of Duty Modern Warfare, eu quero dar um recado bem rapidinho aqui sobre a mudança que a gente tá fazendo no nosso sistema de avaliações no canal. A gente ouviu vocês e a gente dividiu o nosso sistema de reviews em dois tipos de vídeo diferentes. A gente vai ter o vídeo de review, que vai ser mais tradicional, com uma pessoa só falando diretamente pra vocês, e vai ser o tipo de review mais frequente da maioria dos jogos. Depois a gente vai ter o julgamento, que vai trazer um debate mais aprofundado e vai sair um pouco depois do jogo ser lançado, mas trazendo sempre pro debate pessoas que jogaram o jogo. Por isso a gente vai fazer menos julgamento no canal e vai fazer mais reviews como esse que você tá assistindo agora. Dado o recado, vamos pro review de Call of Duty Modern Warfare. O primeiro Call of Duty Modern Warfare foi lançado num contexto totalmente diferente do atual. George W. Bush ainda era o presidente dos Estados Unidos, o trauma dos ataques de 11 de setembro de 2001 estava ainda mais vivo na memória das pessoas, e o fascínio pelas operações modernas das forças militares do ocidente era bem grande. A Activision e a Infinity Ward aproveitaram esse momento pra finalmente tirar Call of Duty da Segunda Guerra Mundial e fazer um jogo contemporâneo. Era um diferencial sobre concorrentes como Medal of Honor, Halo e Battlefield que ou se mantinham no passado ou imaginavam futuros diferentes. Agora, anos depois do primeiro Modern Warfare, depois de várias continuações e de um remaster, reiniciar essa franquia com um novo jogo, simplesmente chamado Call of Duty Modern Warfare, significa lidar com os mesmos temas de maneiras diferentes. Existe uma cobrança maior pela justificativa por trás da violência, e nós somos impactados de forma diferente pela ideia de atirar. Para muitos, armas automáticas hoje estão mais associadas a massacres de civis do que ao combate de infantaria. E assim, pelo menos na campanha, o novo Modern Warfare ousa explorar não apenas a guerra, mas o pensamento e a moralidade dos seus personagens com uma história mais brutal. Mas, como um jovem saindo da adolescência para a vida adulta, o jogo não sabe lidar bem com todas as responsabilidades que a maturidade demanda. A história do novo Modern Warfare envolve um país fictício no Oriente Médio chamado Urzequistão, que está no meio de uma guerra civil. De um lado, temos Farah e seu irmão Hadir, líderes de uma resistência que combate os anarquistas da organização terrorista Al-Katala, que logo no começo da história rouba armas químicas do exército russo. As forças da Rússia ocupam o Urzequistão há anos e são responsáveis por acontecimentos trágicos que afetaram diretamente os protagonistas, auxiliados na narrativa pelo agente da CIA Alex, o sargento britânico Kyle Garrick e um velho conhecido dos fãs, o capitão John Price. Depois disso, a gente tem uma série de missões que se encontram dentro do esperado de Call of Duty. Uma hora você está num tiroteio gigante no meio de uma cidade no Oriente Médio e em outra está escondido em meio à escuridão para eliminar alvos numa operação secreta em Londres. Em termos de gameplay, o jogo continua trazendo momentos cinematográficos e uma variedade boa nas mecânicas associadas a uma perspectiva em primeira pessoa, seja no controle de veículos como helicópteros, de drones, na mira de um franco atirador ou no ponto de vista de uma criança tentando sobreviver a uma invasão. Diferente do Modern Warfare original, essa nova versão quebra a perspectiva em primeira pessoa com o uso de cutscenes excelentes e bem dirigidas. Aliás, vale ressaltar que o visual do jogo é o tipo de coisa que só é possível com um orçamento muito acima do padrão no mercado de games. Mas a grande parte da ação ainda acontece quando você está com o controle na mão. Essa sempre foi a principal arma da campanha de Call of Duty, manter os jogadores dentro da ação, controlando o personagem em momentos cinematográficos, mas sempre com uma perspectiva pessoal. A novidade do novo Modern Warfare é o que essas missões exigem que você veja. Alguns dos elementos que vemos na história envolvem suicídios, assassinatos, tiroteios em centros urbanos e até mesmo a morte de famílias por meio das suas ações. Em uma missão, por exemplo, ao infiltrar as casas de terroristas da Alcatala, uma cena recorrente é matar o homem que está mirando em você e depois ver a esposa pegar a arma do marido caída no chão para tentar se vingar. Não há escolha. Para continuar, é preciso matar. Modern Warfare te força a olhar enquanto você aperta o gatinho. É brutal, mas ao mesmo tempo não é gratuito. Você sai de cenas como essa sentindo o peso de um conflito armado e o custo que isso traz para as pessoas. Ninguém representa isso mais do que Pharah, a rebelde que luta pela liberação do Rusequistão. Suas missões contêm as cenas mais pesadas e emocionantes da história, incluindo elementos como tortura e traição. O Capitão Price com certeza vai tomar os holofotes pela sua popularidade com os fãs, mas Pharah é a verdadeira estrela dessa campanha. Os outros personagens também têm um bom desenvolvimento. Você vai terminar essa história com o rosto, as vozes e os nomes dos protagonistas na sua cabeça. Alex passa por uma boa transformação de uma simples ferramenta de guerra para alguém que realmente acredita e defende uma causa. Garry serve como o nosso avatar, perdendo mais e mais a inocência ao participar de missões de caráter moral duvidoso. Já o velho Price, claramente um veterano de guerra, mistura o seu carisma de pai com a frieza de alguém que está disposto a fazer quase tudo para cumprir o seu objetivo. Mas Modern Warfare deixa a desejar na hora de ir mais a fundo no que significa toda essa brutalidade. A história do jogo se propõe a apontar temas sensíveis, mas não explora a moralidade dos seus personagens. Tem até uma cena onde o Price e o Garry conversam sobre a linha que separa eles dos vilões, mas todo esse diálogo rapidamente é concluído em favor de mais tiroteiros. Tudo bem que ninguém espera as maiores reflexões filosóficas em Call of Duty. Esse ainda é um jogo que se propõe, acima de tudo, a ser um blockbuster de ação. Mas quando vocês colocam na posição de observar de forma mais honesta a guerra, certas atitudes são esperadas. E nisso, a campanha tem falhas. O erro mais gritante aborda temas reais, como um evento do jogo que faz referência à Autoestrada da Morte, um crime de guerra cometido pelos Estados Unidos durante a Guerra do Golfo nos anos 1990. No jogo, quem comete o crime são os russos. Em uma narrativa que tenta mostrar o lado sombrio dos mocinhos, essa atitude parece mais propaganda revisionista do que uma tentativa de adicionar algo significativo ao enredo. Aliás, os russos parecem ser os vilões simplesmente porque eles também já eram os inimigos do Modern Warfare original. Todo o esforço de tornar os protagonistas mais interessantes não é visto nos antagonistas, que são um pouco mais do que caricaturas de generais famintos pelo poder. Ao mesmo tempo, esse é o Call of Duty que mais se aprofunda nos seus personagens, sem nunca apresentá-los apenas como heróis de moral perfeita. O jogo dá um peso para a arma virtual que você deve se imaginar segurando. Exige sim que você pense, mas não demais. Sua aspiração nunca foi ser além da linha vermelha, e sim ser o resgate do soldado Ryan. Mas é difícil terminar o jogo sem desejar um pouco mais de ousadia nesse sentido. O modo história não acerta o alvo em tudo que tenta, mas é um dos casos onde tentar é melhor do que apenas repetir o que funcionou uma década atrás. O Modern Warfare de 2019 não poderia ser igual ao Modern Warfare de 2007, e o estúdio sabe bem disso. Apesar de alguns tropeços, essa ainda é a melhor campanha da série em muitos anos. O que aproxima a nova versão do game original é o fanservice. Além do Capitão Price, o jogo usa nomes conhecidos como Soul e Ghost a cada missão, e o final da campanha vai deixar todos os fãs da franquia querendo mais. O multiplayer de Modern Warfare também quer, em muitos sentidos, voltar às antigas. O clássico sistema de criar as classes está de volta, com uma arma primária, uma secundária, três perks e dois equipamentos. Além dos killstreaks, que são os prêmios que você ganha ao eliminar oponentes em sequência. E assim como o Modern Warfare sempre foi, você irá do céu ao inferno jogando o PvP. As partidas são rápidas e intensas, seja nas mecânicas ou na movimentação, e o ritmo acelerado dá ao jogador a vontade de querer jogar só mais uma partida, tentar só mais uma rodada. Você sempre vai sentir que está a uma eliminação de dominar o confronto, de reconhecer os seus erros e poder corrigi-los rapidamente, e essa vontade de acabar com o time inimigo é verdadeiramente viciante. Para alguém que gastou incontáveis horas nos primeiros Modern Warfare, é fácil se sentir em casa usando um chopper gunner para mirar no spawn inimigo. Mas algumas frustrações antigas também estão de volta. Os próprios pontos de nascimento são problemáticos, e favorecem armadilhas, como encurralar o outro time do ponto onde eles nascem. Isso acontece até mesmo em modos como o Team Deathmatch, onde não há áreas controladas por uma das equipes. A velocidade com que tudo isso acontece, dos tiros ao tempo de matar, significa que mesmo o menor lag vai te deixar bastante irritado. Vai ter vezes em que você jura que atirou antes do adversário, ou que a última bala te acertou depois que você já tinha dobrado a esquina para se esconder. A vontade nessas horas é de jogar o controle fora e parar com tudo. Mas você sabe, ou pelo menos sente, que falta pouco, que com mais um pouquinho de prática, mais um pouquinho de experiência, nem mesmo esses erros vão te impedir de dominar. Não é possível dizer o mesmo de alguns mapas. A Infinity Ward parece ter seguido um caminho diferente do que ela fazia antes. Nem todas as fases seguem a tradicional estrutura de três linhas de tiro de Call of Duty. Isso nem sempre termina muito bem. Cada arena parece ter uma quantidade enorme de linhas de tiro, dando ao jogador informações demais para processar. Você pode ser baleado de qualquer lugar, e isso favorece mais o estilo de camperar e esperar, o que pode ser profundamente frustrante quando você está do lado errado do confronto. Algumas fases parecem ter sido apenas erros, como o Piccadilly, que é uma arena oval. Outras fases, como o Anya Palace, oferecem estruturas interessantes. Ainda tem coisas para serem consertadas, e alguns elementos que estão faltando, como a opção de votar no próximo mapa. Às vezes, parece que tem jogadores de mais, ou jogadores de menos, quando se leva em conta o tamanho da arena. Mas, no geral, esse é um multiplayer dentro do desejado pelos fãs mais puristas de Call of Duty. Já o modo Spec Ops é bem diferente. Ele está disponível em dois modos, o Survival, onde você deve sobreviver a ordens desafiadoras, e o Clássico, que, apesar do nome, não parece em nada com o que a gente viu originalmente em Modern Warfare 2. Originalmente, o Spec Ops tinha uma série de missões com objetivos diferentes, que realçavam os melhores aspectos do gameplay de COD. Agora, a Infinity Ward parece ter tentado reproduzir algo semelhante às raids, com áreas amplas que terminam parecendo subdesenvolvidas e vazias, e objetivos que progridem e abrem novos alvos. Mas nenhum desses objetivos é muito interessante. Call of Duty não precisava de um novo Modern Warfare, mas, tanto para fãs que vão se sentir em casa, ou para novatos que querem experimentar um jogo moderno depois de anos no futuro, ou na Segunda Guerra Mundial, não tem como errar. É isso, chegamos ao final do nosso review de Call of Duty Modern Warfare, e agora a gente quer saber a sua opinião sobre o jogo. O que você achou dele? Deixa aqui seu comentário, e se você gostou desse review, deixa aquele joinha e assine o canal pra ajudar a gente a continuar produzindo novos vídeos sobre games, esportes e tecnologia. Valeu, e até o próximo review.